Pessoal, antes de começar o vídeo, vamos deixar uma coisinha clara aqui, tá bom? Eu não tô aqui pra agradar ninguém, nem provar nada a ninguém, eu estou aqui apenas pra ajudar aqueles que confiam no meu trabalho, que sabem da minha índole. Eu sempre ajudei as pessoas e sempre vou ajudar, a prova disso é vários e vários vídeos de um ano atrás ajudando vocês em vários problemas de emuladores. Mas por que eu estou falando isso? Porque infelizmente, existem pessoas mal amadas que tentam a todo custo difamar o meu trabalho. Sendo que eu sempre trouxe vários APKs oficiais do Free Fire e nunca ninguém reclamou de ter tomado ban, pelo contrário, elas sempre agradeceram e elogiaram pelo APK disponibilizado nos meus vídeos. Então eu digo uma coisa pra vocês, se vocês não confiam em mim e querem dar ouvido a outras pessoas, por favor nem baixe nem assista esse vídeo. Como eu disse, eu tô aqui pra ajudar as pessoas que confiam no meu trampo e na minha índole. Se você acha que eu estou disponibilizando algo que vai te prejudicar, irmão, a porta da rua é a semventinha da casa. Agora, pra vocês que confiam realmente em mim, podem baixar tranquilamente que vocês não vão tomar ban e nem perder a conta de vocês. Eu estou usando esse APK oficial do Free Fire e não tomei ban e nem perdi minha conta até agora. Agora o engraçado é que eu vejo o povo falando que, ah, o APK dá ban, ah, o APK sempre deu ban. Agora estranho que se o APK do Free Fire dá ban, como as pessoas trazem o Free Fire funcionando no Smart Gaga modificado? Estranho, né? Mas enfim, recomendo vocês pararem de dar ouvido às pessoas de má índole e começarem a se informar melhor sobre os APKs do Free Fire. Então é isso aí pessoal, fiquem aí com o vídeo ensinando a instalar a nova atualização do Free Fire no Smart Gaga modificado. Olá, seus cabeçudos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Metálico, pera que não me conhece. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como instalar o Free Fire atualizado no Smart Gaga modificado, seja o meu, seja o de qualquer outro Smart Gaga modificado que tem aí na internet, tá? Eu vou estar ensinando pra vocês, se vocês não vão precisar da Play Store, nada do tipo. Vem comigo que é uma forma segura e rápida também, tranquilo? Só peço que vocês deixem seu like porque isso ajuda imensamente. Compartilha com seus amigos esse vídeo aqui que vai ajudar eles, tá? Pra estar sempre atualizando o Free Fire sem precisar da Play Store. Sem precisar se arriscar daquela tela azul, aquela famosa tela azul que deixa todo mundo piscando. E galera, eu peço muito o feedback de vocês aqui que se funcionar, por favor, comenta muito aqui embaixo. Funcionou comigo, então com certeza vai funcionar pra vocês e eu quero deixar o crédito aí pra o Vegeto que me ajudou em relação a isso aqui, tá? O link do canal dele vai estar na descrição, beleza? Valeu, Vegeto, tamo junto. Então vamos embora, galera. Primeira vez vocês vão baixar o link que tá na descrição aí, que vai pro meu site. Chegando no meu site vai aparecer todo o artigo falando sobre o Smart Gaga, mostrando o vídeo tutorial que é esse daqui. E lá embaixo vai ter download. Aí vai ter escrito, aguarde 25 segundos para a liberação dos downloads, tá? Aí vocês vão esperar 25 segundos, tá? Onde vai estar escrito isso. E aí quando dá 25 segundos vai aparecer um botãozinho meio rosa, roxo ali. Tá escrito download com a letra branca. Aí vocês vão clicar e vai direto pro Mediafire e vai baixar esses arquivos aqui, ó. Vai baixar só esse aqui, ó. Que é o zip, tá bom? Lembrando que esse arquivo aqui, ele tem senha. Então a senha que é desse arquivo aqui, vocês vão extrair para... Vai escolher um local aqui. Vou apertar aqui e vou botar manga verde. Então a senha é manga verde. Vocês vão dar um ok. Não vou extrair porque eu já extraí ali a pasta. E aí vamos vir aqui, ó. Tem aqui tudo. E é isso aqui tudo que a gente vai precisar tirar isso aqui. Isso aqui é só as informações se vocês quiserem dar uma verificada aí. Meus outros canais, tá? Minhas redes sociais e tal. Vamos abrir aqui o Smart Gaga. Vou mostrar para vocês que realmente funciona, tá? Isso não dá ban. O que me deixa muito triste é que outros modificadores fazem exatamente, galera. Exatamente a mesma coisa para estar funcionando o Free Fire. E mesmo assim eles ficam dizendo que os meus APKs dá ban, tá? Sendo que eu pego esses APKs oficiais, tá? Da internet, como por exemplo o APK Puri. Então é totalmente gratuito e é totalmente seguro. E tem uns youtubers aí dizendo que dá ban. Como assim, velho? Então vocês estão dizendo que o APK do APK Puri dá ban? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Mas enfim, vamos continuar aqui. Ó, já instalei aqui como vocês podem estar vendo, mas eu vou desinstalá-lo. Tranquilo, para vocês verem que está funcionando normalmente. Eu estou usando a versão que vai ser lançada ainda, tá? Mas está modificada a 20%. Pronto, vou aqui desinstalar. Ok. Olha lá, desinstalando. O que é que a gente vai fazer agora, galera? Primeiramente, a gente vai vir na pasta do Smart Gaga. Então eu vou jogar o Smart Gaga para aqui. Pronto, a gente vai vir aqui, ó. A gente vai apertar do lado direito. Abrir local do arquivo. Vai abrir a pasta do Smart Gaga. É muito importante. Pega a visão. Vocês vão vir aqui, ó. Em ShareFS. Então vocês vão clicar nele, tá? Vou aproximar mais aqui para vocês estarem vendo. Essa pasta escrita aqui, ó. Essa aqui, tá? Vocês vão clicar nela. E aqui vai ter os aplicativos. Vai ter algumas coisas do emulador. O que é que vocês vão fazer? Ó, já está aqui. Vou tirar aqui. Então eu vou vir nessa pasta, tá? Que vocês baixaram o arquivo. Vai pegar o Android. Tá bom? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho. Vai pegar o Android. Vai pegar o APK do Free Fire. Beleza? Pega a visão. Vai pegar o APK do Free Fire. Então vocês vão copiar. E vai jogar para dentro dessa pasta. Dentro do Smart Gaga. Ó. Inigen aqui, tá? ShareFS. Tá? Vou clicar e vai colar. Beleza? Pronto. Colou tudo certinho. Vocês vão no Smart Gaga. Tá? E vocês vão puxar. Aqui, ó. Vocês vão puxar. O... É... Esse APK aqui. Chamado Zashiva. Não sei como é que se fala. Enfim. Vocês vão puxar esse APK. Para dentro do Smart Gaga. Lembrando, pessoal. Que se vocês abrem o Smart Gaga. Executando como administrador. Quando vocês tentarem puxar o aplicativo. Para dentro do Smart Gaga. Ele vai ter tipo um bloqueio. Que vai impedir que você jogue o aplicativo. Para dentro do Smart Gaga. Então vocês vão lá. Tira do modo administrador. E tenta novamente. Tá? Ele vai fazer a instalação ali. Apareceu lá. Fez a instalação. Vocês vão clicar nele. Tranquilo. E aqui vai abrir. Vocês vão dar um OK. O que é que vocês vão fazer agora, galera? Vocês vão apertar nessa pasta aqui. Apertou. Aperta de novo nela. Aperta mais uma vez. E vai estar aqui. Tá? Aqui, ó. Sharing. Vocês vão apertar nela. E vai instalar o APK do Free Fire. Que é esse daqui. Vai apertar nele. E vai apertar Install. Pronto. Vai fazer a instalação do Free Fire. Vocês podem ver aí, ó. Não tem nada modificado aqui, pessoal. Aqui é o próprio APK do Free Fire. O oficial da Garena. Tranquilo? Isso aqui não tem nada de modificação. Não é modificado. Tranquilo? Então vamos deixar claro isso aí. Porque tem pessoas que, pô, não bate bem da cabeça. Tenta denegrir de qualquer forma o meu trampo. Mas, enfim. Vamos fazer a instalação aí. Tudo certinho. Pronto. Já fez a instalação. Eu apertei no Abrir. Mas vocês vão apertar em Concluir, tá? Eu apertei sem querer no Abrir. Então vocês vão apertar no Concluir, tá? Quando vocês apertarem em Concluir. Vocês vão apertar aqui. Nesse aplicativo. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão vir em Share de novo. Vai copiar esse OBB. Tá? Vai segurar. Vai dar um Copy. Beleza? Foi no Copy. Vocês vão vir aqui em cima, ó. Vai clicar. E vai apertar em Download. Tranquilo? Vai apertar pra voltar. E vai ter aqui Android. Vocês vão apertar no Android. E vai colar aqui, ó. Vocês vão apertar nesse cibulizinho aqui. Que é de uma cola. E vai colar tranquilamente. Olha como é fácil, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando normalmente. É a versão atualizada do Free Fire do dia... Eu acho que do dia 9, se eu não me engano. Do dia 8. Não lembro. Em que dia atualizou o Free Fire. Pronto. Já fez o carregamento. Já colou certinho. Vamos aqui no Free Fire. E vamos ver. Funcionando normalmente. Bonitinho. Agora eu vou botar minha conta aqui pra vocês verem, tá? Minha conta oficial. Se fosse pra dar ban, eu não botava minha conta oficial, né? Só acho. Então, tá carregando bonitinho. Vamos lá. Vou mostrar a versão desse Free Fire pra vocês. Vê se tá na cara que já é atualizado, tá? Mas vou mostrar o número porque tem gente que fica falando. Ah, mas não é atualizado e tal. Então eu vou mostrar pra vocês. Pronto. Como vocês podem ver. Aqui a versão aqui em cima. 1.56.4. Vou botar minha conta aqui oficial pra vocês verem. Que tá funcionando normalmente. Tudo bonitinho. Legal. Sem problema nenhum. E sem perigo. Pronto. Como vocês podem ver aí. Minha conta oficial. Metálico. Falta baixar o spec aqui. Que a gente acabou de instalar, obviamente. O som tá muito alto do Free Fire. Calma aí, tio. Muito alto. Muito alto. Não. Muito alto assim não. Então tá aí, pessoal. Funcionando normalmente. Tá? Aí agora só falta eu baixar os... Vim aqui, bonitinho. Botar no alto FPS. E pronto. Funcionando normalmente. Tá aí. Como atualizar, né? O Free Fire em Smart Gaga modificado. Então se vocês aí deixaram de usar a minha versão, velho. E gostou muito da minha versão que é a 100.1. E queria voltar pra 100.1. Mas não pode porque não tem como atualizar. Esse vídeo vai te ajudar muito pra você voltar a jogar nas minhas versões. Ou em qualquer outra versão modificada que vocês quiserem usar. Tá? Isso aqui é só uma forma de mostrar pra vocês. Que vocês conseguem atualizar normalmente. Sem precisar de Play Store. Nem nada do tipo. Posso até provar aqui, ó. Que a Play Store está desativada, galera. Deixa eu ver aqui. Aplicações. Calma aí. Aplicações. E vamos aqui. Olha lá. Desativada. A Play Store está desativada. Então vocês não precisam da Play Store. Só precisam desse APK, tá? Esse APK que eu disponibilizei no meu site aí. Então é isso. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês, velho. Eu peço também que vocês deixem o feedback. Funcionou? Bota aí pra outras pessoas verem. Porque como tem gente ficando em live. Falando. Ah, não. Dá ban. Sempre deu ban. Tá ligado? Pra evitar que essa mentira se espalhe, tá? De pessoas mentirosas. Aí é muito bom que vocês compartilhem. Vocês deixem o feedback aqui pra outras pessoas. A gente tá lendo a opinião de vocês sobre isso, tá? Lembrando que eu tô aqui pra ajudar as pessoas que confiam em mim. Não as pessoas que... Ah, tá postando esse vídeo, mas vai dar ban. Não. Tô nem aí o que vocês acham, tá? Eu tô aqui pra ajudar as pessoas que confiam na minha índole. E sabem do meu trampo. Beleza? Agradeço desde já por todo o apoio que vocês sempre me dão. E é isso aí. Isso me fortalece demais, tá? Muito obrigado. Sorteio lá no meu Instagram. Corre pra lá. Um headset. 7 ou 100 reais de diamante na conta do Free Fire. Corre pra lá, hein? Tamo junto. Valeu, falou e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de